Tem que encher o saco um pouco, que as pessoas lembram de você, saca? É assim, ó, eu por exemplo odeio ir pra uma festa, tá, detesto ir pra festa. Principalmente as festas que tocam coisa que eu não gosto e tem papo que eu não entendo. Não gosto, mas eu sempre vou falar alguma coisa legal e vou embora. Porque aí eu falei alguma coisa, todo mundo riu, aí lá na frente o cara pensa assim, pô, mano, naquela festa lá o Heitor tatava. Eu lembro que ele falou aquilo. Tá ligado? Aí fica tudo no esquema. Pfff. 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 Pfff.